Oi pessoal do meu canal Tudu Hoje eu vou conhecer meu amigo Conhecer não, você vai encontrar, né? E conhecer, mamãe, porque eu não lembro como eles eram Você não lembra? Não Como eles eram? Não Não é possível Vamos lá, pessoal? Vou Brincar muito? Sim, e eu não lembro como estão os rostos Uau, do meu canal Tudu Oi pessoal do meu canal Tudu O que você vai encontrar agora? Eu vou encontrar o meu filho de rapaz Você vai brincar com eles? Eu estava lá onde eles estão Fala pro pessoal, quem são eles? Eles estudavam com você no maternal, né? É, qual? Você tá com muita saudade? Espera Só não pode correr Porque estava chovendo e está escorregadinho Não pode correr Eu amo você, só estou escorregado Você está feliz? Eu escorreguei Eu escorreguei, mamãe Ó, espera pra não cair, vem Olha, vamos ver eles lá Você vai dar um abraço bem gostoso Chama a mãe segurar a garrafa Não, toma Quer me dar o biscoito? Tá, toma Tava com saudade? Tava com saudade? Ai, que lindo Que saudade Caramba, sem de luz É porque eu fui aqui Eu cortei Você comprou a minha mão Vamos lá Vamos lá ver ela Tava caçando um banheiro Vamos lá ver se tem mais alguma criança lá Quem está lá? Caramba Ai, que felicidade E aí? Vão dar a saudade? Sim Vamos Como que você fez? Ai, você está acelerada Porque ali tem alguns pistinhos Sabe o que? É pra limpar aqui Limpar? Sim Aqui Fica pecado a porta de pão Ó, você já perguntou ao Pedro Valentim Se ele está gostando do colégio dele? Eu vou cortar um pouquinho Mas eu estou gostando do colégio Porque eu não estou fazendo a raça Tá gostando muito? Por que você não está gostando muito? Esse sabonete é de que? Do patrulha canina Hum, que delícia E esse aí é de que, Pedro Valentim? Não sabe É do patrulha canina também Nossa, que cheiro bom É do patrulha canina E eu também tenho um lá em casa Olha o patrulhinho Eu não sei desse Um dia eu já vi Pode colocar aqui Pode colocar aqui Agora eu vou fazer um piquenique Vou fazer piquenique? Piquenique Vocês não tem noção da alegria Que ele ficou quando ele sobe Ah, faz duco Ficou Beleza, hein? Oi, rapinha Tá com vergonha? Não fica Ela tá alta, né? Mostra o Pedro Valentim Como é que joga esse joguinho De bater no bichinho Cadê ele? Tava na mão do Pedro Valentim Mostra pra ele Aquele de bater com o martelinho Esqueceram, né? Esqueceram, né? Esqueceram, né? É, esse aí Mostra pro Pedro Valentim Como é que brinca Com eles Mostra pra Rafa também E aí, Pedro? Nós estamos na escola hoje, Pedro? Aqui, Rafa Olha o joguinho Tem que dar com o martelinho Na cabeça deles, olha Ali, olha Ali, olha O Pedrinho ensinando, olha Devagar, devagar Mas tem que ser devagar Dá um martelinho pra eles De quem que vocês estão brincando? Hein? Uma martelinha, olha Vai Mas eu vou apagar pra ele parar Mas essa lanterna tá tão fraquinha Vai, vou apagar É porque mamãe tá com luz Ela não for só Vou apagar então, hein? Vai Olha lá, o Pedro Valentim sabe tocar pandeiro, olha Cuidado com ele Assim não, filho Deixa eu ver, Rafa, seu bonequinho Deixa eu ver Que lindo Quem é esse aqui? Ih Tem nome? Ih, assim ficou melhor, hein? Acende? Mamãe, eu gosto de escuro Então eu já gosto de entrar na luz Então é morcego? Ah, assim ficou bem melhor Não, eu queria a outra que você acendeu Essa ficou maravilhosa Por quê? Porque ficou melhor Porque ficou melhor Porque eu queria Porque eu queria Porque eu queria Canta a música da pivada Coloca aqui pra pivada Que eu vou usar o pivada E eu falei assim, mãe Vou colocar Canta a música da pivada Canta a música da pivada Pivada E eu vou usar o pivada E eu vou usar o pivada E eu vou usar o pivada Mas eu não vou usar o pivada Canta a música, né Pedro? Canta aí, Pedro Valentim E eu vou usar o pivada Tá fazendo carinho? Não, Pedro Valentim Faz carinho na cabeça da Rafa Carinho bom, hein? Carinho bom, hein? Eu vou usar a minha mão Mas tá ruim, né? Então, dá uma pra cada uma Mas tá ruim, ó Ela não tá fixando Mas a mamãe já tentou Diversas vezes E ela não fixa Não, porque eu vou usar o pivada A castanha vai ter o ovo E ela quer E se você quiser E se você quiser colocar Aí ela vai funcionar Ah, é? Então, ela não tá, né? Aham Aí eu vou usar a paninha E vai ter nele que pra mim É? É E aí você saiu Essa tatuagem que a gente fez Aqui ela saiu, né? Não, esse anel tem aloio É esse é pra cor É o ovo, eu vou fazer O que você faz? Um limão É? Vai ter limão? Vai E aí, pequenininho Aí eu vou fazer a outra coisa Pedro Valentim gostou daquele joguinho ali Tá sem pilha Ele faz um barulhinho Ele vai bem, bem, bem Ficando esse Esse que é água Vai ter um burro E aí, olha os paletinhos Esse aqui É que vai em fora Tchau, filha Tchau, pessoal Até o próximo o quê? Até o próximo o quê? Vocês gostaram de brincar? O próximo, então, vai ser aonde? Na piscina? Não, não, quase Mas na piscotolina No futebol Ah E lá comprar um piscôo E também Chega mais pro lado Tchau, então Até o próximo Tchau Tchau Tchau, filha Tchau